Quero te falar que o Deus que eu sigo é bom Quero te dizer que o Deus que eu sigo é fiel E me libertou totalmente da escravidão Liberou geral minha mente e o meu coração Mudou minha vida, mudou, mudou minha vida Desformou o meu ser Quero te mostrar, Ele quer a você socorrer Adortar e as feridas da alma curar Quer curar Vai te restaurar e a tua história mudar Vai mudar Te fazer crescer e no teu corpo quero habitar Mudar a tua vida Mudar a tua vida Desformar o teu ser Agora ser livre para louvar a Deus Agora ser livre para louvar a Deus Mudar a tua vida Quero te falar que o Deus que eu sigo é bom Muito bom Quero te dizer que o Deus que eu sigo é fiel É fiel E me libertou totalmente da escravidão Escravidão Liberou geral minha mente e o meu coração Minha vida Mudou, 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 mudou minha vida Desformou o meu ser Agora ser livre para louvar a Deus Eu sou livre para louvar a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória, toda glória seja dada a Deus Cristo glória, glória a Deus Cristo glória, glória a Deus